Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula de arte. Por favor, abram a apostila na página 62. Hoje vocês conhecerão a respeito de elementos teatrais, unidade 8. O que preparamos para esta unidade? Você conhecerá alguns termos que envolvem a dinâmica do teatro, para mostrar que os espetáculos não são feitos só por atores e atrizes, mas que existe uma equipe de profissionais nos bastidores, tais como cenógrafos, figurinistas, técnicos de iluminação e sonoplastas. Vamos então conhecer? Bom, aqui nas páginas 62 e 63, vou pedir para que vocês observem atentamente a ilustração, deixem a apostila aberta assim nas duas páginas para responder os primeiros passos. Você sabe o que as pessoas estão fazendo no palco? O que vocês acham que está acontecendo aqui no palco? O que será que elas estão fazendo? Você já assistiu a algo que tem os elementos presentes na ilustração? Esses elementos que vocês conseguem observar aqui no palco? Você já presenciaram algo que possui esses elementos? Já participou da criação de algum dos elementos presentes na ilustração? Você já participou dessa criação? É isso que está sendo perguntado, tá? Então vamos lá, cenografia e sonoplastia. Ao pensarmos em teatro, normalmente lembramos dos atores em cena e do diretor do espetáculo. Na verdade, o teatro é feito por várias outras pessoas que trabalham diferentes funções cênicas. Além da direção, do elenco e da dramaturgia, há os elementos teatrais denominados cenografia, iluminação, figurino e sonoplastia ou trilha sonora. Cada elemento cênico contribui para enriquecer e construir o espetáculo. O que que seria elemento cênico? Cênico que se relaciona com as artes cênicas, teatro, dança. Aqui à direita, perceba o cuidado com os detalhes na construção do cenário deste palco, um trabalho primoroso da equipe de cenografia. O que será que é a cenografia? A cenografia consiste na ambientação visual do espetáculo teatral. O cenário e os objetos de cena formam o local onde acontece a ação cênica. Vocês podem observar aqui, né? O cenário pode ser realista, como vemos na imagem, ou pode também ser criado para ser uma cenografia imaginária, de um local que não existe de verdade. As músicas escolhidas ou feitas especialmente para um espetáculo teatral, consistem na trilha musical, que pode usar músicas de compositores variados ou ser feita exclusivamente para a peça teatral. Além das músicas, muitos espetáculos apresentam sons, batidas de porta, toque de telefone, vento, chuva, entre outros, que fazem parte da trilha sonora, também denominada sonoplastia. Aqui vocês observam a cena de um espetáculo teatral e aqui sonoplasta em ação. Então, quando falam em sonoplasta, é aquele profissional responsável por cuidar da trilha sonora, né? Que é conhecida como sonoplastia. Como atividade para a aula de hoje, além dos primeiros passos, eu vou pedir para que vocês façam o Arte em Casa da página 65, tá? Vou ler aqui o enunciado para vocês. Agora que você sabe a importância e a função de um sonoplasta, faça uma pesquisa sobre as curiosidades e sobre como esses profissionais conseguiram criar os seguintes sons no cinema. Então, vocês vão pesquisar, né? Conforme está pedindo o enunciado, a respeito do sabre de luz, arma letal dos Jedi, guerreiros da saga Star Wars e do T-Rex do universo de Jurassic Park. Vocês vão pesquisar o quê? Sobre as curiosidades e como que os profissionais conseguiram criar os sons, tá? Dessas duas imagens aqui da página 65, tudo bem? Quer saber mais? Talvez este seja o robô androide mais famoso da história do cinema. Como fazer um som único para um personagem que não fala? Esse foi o desafio do sonoplasta Ben Bertie, que decidiu gravar sua própria voz e alterar seu som por meio de um sintetizador, um instrumento musical eletrônico. Confira o vídeo de uma entrevista que ele deu sobre o desafio de ter criado o som do famoso androide. Então, esse aqui é o androide R2-D2 do universo Star Wars. Tia Carol vai mostrar agora para vocês, então, tem a legenda dessa entrevista, né? Onde ele conta o desafio de ter criado o som deste famoso androide. Vamos lá, então? Onde ele gostou do projeto de ter criado, isso era uma imaginação, era um entendimento de termos com a nação que apareceu um dos senhores, era um dos senhores com oose de verdadeiro ро-conferência com o como uma involvedação. Trudei dizer, mais um dos senhores com o que de acordo com o Herren conheçam. Mas era de ter forced ao fome de ter criado. E não tinha uma voz com a face, com a smile, ou a mouth, ou eyes, ou ears. E não tinha ou de senhores e nem cria o que falava de inglês. E não podia nem falar ou outra vezes, não disse. At least Chewbacca pode fazer a meio de animais sobre o tipo de que você pode attribuir a personalidade. O ensinamento do nosso dia todos os meus pais, todos os meus pais são diretos ao fazer uma língua de máquina de algo que vem do computador, do robot. E, enquanto os vozes eram muito interessante, eu acho que eu fiz, eles todos se importam de uma forma humana. Eles se importam muito machinada. E R2 não era realmente só um máquina, ele também era um almoço de um assistente robot. E, depois de ter tira-o-error e de tentar diferentes sons, um dia eu só começava a fazer os sons. Eu disse, talvez R2 seja meio assim, e você ia imitar um pequeno, um pequeno, ah, ou, ah, ou algo assim. Uma coisa que você pode ouvir uma criança quando eles estavam aprendendo. Comunicando, um tipo de emoção, mas não usando o inglês. Então, a ideia veio para combinar esse tipo de humana com o que o som. Então, talvez, nós ainda possamos ter o character de uma máquina, mas ter a personalidade e a emoção de um organismo. Então, eu aprendi a combinar minha voz com com electronic sounds, que eu ia play com a keyboard com a synthesizer. E, em combina o dois, eu consegui a sensação de performance dos personagens. E para ter uma emoção em os sons que o R2 fez, porque você pode colocar uma inflexão, uma intonação na voz, e ainda, você está usando o som não-word para comunicar. Então, é um processo de troca e erro, e, eventualmente, só clicou. Espero que vocês tenham gostado da entrevista do Ben Bert, contando um pouquinho, então, sobre esse desafio de criar o som do famoso androide. prazer em conhecê-lo. George Mellis foi um mágico ilusionista que viu no cinema uma revolução cultural. Ele abandonou sua carreira de espetáculos e investiu tudo o que tinha para aprender mais sobre esse novo tipo de entretenimento. Como já tinha uma carreira longa como mágico, criatividade para ilusões era o que não lhe faltava. Isso possibilitou George revolucionar o modo de fazer cinema. Com ângulos de câmera diferenciados, cenários construídos em diversos planos, maquetes gigantescas, George se tornou o pai dos efeitos especiais. Gostou do cineasta? Gostaria de saber mais sobre ele? Assista ao filme vencedor do Globo de Ouro de melhor filme do ano de 2012, A Invenção de Hugo Cabret, dirigido por Martin Scorsese. Esse filme é uma grande homenagem ao cineasta francês. E aqui Viagem à Lua, clássico filme do cineasta francês. Então fica o convite para vocês de assistirem este filme aqui recomendado na apostila. regionalize-se. Imagine uma cena de suspense. O barulho do passo no degrau da escada, a porta que abre, o vento na janela. Esses sons são gravados e inseridos no áudio final da produção. Há diversos festivais brasileiros que premiam a sonoplastia de peças teatrais, de filmes e de outras produções, como animações e programas de TV. Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre os elementos teatrais. Iluminação e figurino. As roupas e os adereços feitos especialmente para um personagem compõem seu figurino. A época, a idade, o ofício, a classe social e o comportamento são alguns dos elementos que influenciam na criação de um figurino. Assim como a cenografia, o figurino pode ser bastante realista ou fazer parte de uma proposta imaginária, na qual os personagens se vestem de maneira incomum. Aprecie a imagem a seguir e imagine qual é a história e quem são os personagens com base na observação de seus figurinos. Então, aqui vocês podem apreciar atores em cena de espetáculo. E vocês aqui viram que o figurino ele também pode retratar algo realista como também uma proposta mais imaginária. Tá bom? A iluminação de um espetáculo precisa ser cuidadosamente criada, observando-se as emoções e o clima de cada cena teatral. As cores, os recortes e a intensidade de luz podem influenciar no modo como o espectador vai perceber e sentir a cena. Cenas mais escuras e com cores frias, azul, roxo, entre outras, produzem sensações diferentes de uma cena iluminada e com cores mais quentes, amarelo, vermelho, entre outras. O iluminador precisa conhecer as características de cada refletor e estudar as cores e os efeitos de luz para criar uma boa iluminação teatral. Então, aqui mostra para vocês refletores que iluminam o palco de um teatro. Na aula de hoje, então, vocês tiveram a oportunidade de conhecer os elementos teatrais. Quais são eles mesmo, pessoal? cenografia, trilha musical, a sonoplastia, sobre o figurino, sobre a iluminação, tá bom? Então, além dos atores que vocês veem ali no palco, né, do diretor, nos bastidores tem muita gente que trabalha para cuidar disso, cada um na sua função. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de aprender a respeito dos elementos teatrais e assim que finalizarem as atividades, por favor, envie para a Tia Carol, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!